A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 23 a 30 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar no trono de sua glória Também vós que me seguisteis, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome Receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Caríssimo irmão, caríssima irmã Por experiência própria, todos nós já devemos ter percebido na vida O quanto o apego ao dinheiro, às posses, o apego às coisas Pode atrapalhar o relacionamento entre pessoas Quanta gente é capaz de, por causa de propriedades, matar um irmão ou uma irmã Quantas pessoas são capazes de traficar pessoas humanas para ganhar dinheiro Quantos, mesmo sabendo o mal que as drogas fazem São capazes de negociar com drogas, estragando a vida das pessoas Porque o dinheiro subiu à cabeça As riquezas, as propriedades, a fama, o mando Tudo isso passou na frente dos outros valores Daí se tornar muito difícil uma pessoa entrar no reino dos céus Se o seu coração não se esvaziou das propriedades, dos bens Das riquezas que tantas vezes complicam a vida das pessoas Então Deus não quer que eu tenha as coisas Vamos entender direitinho Não é isso Deus não quer que eu coloque essas coisas Na frente do valor das pessoas, da dignidade de cada uma delas Agora aqui nós nos encontramos no ponto certo Realmente não podemos colocar na frente das pessoas Ou na frente de Deus Outros valores e outras situações Até porque A expressão Quem a colocou assim bem a público foi o Papa Francisco Quando a certa altura disse Nunca viu um enterro acompanhado de um caminhão de mudanças Um despojamento total Nós sabemos que um dia Deveremos apresentar-nos diante do Senhor Como viemos a este mundo No livro de Jó Nu vim a este mundo, nu para ele voltarei Que bom se nós adquirirmos tal liberdade É palavra de vida eterna